Uma luz azul 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 me guia Com a firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima Minha visão dos perigos de chegar Andando os reis de Ipanema Miracema e Itamaracá Porto seguro São Vicente Braços abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri 27 mares Navegar eu quero Uma lua me ilumina Com a clareza e os brilhos do cristal Transando as cores desta vida Vou com o lorimbo a alegria de chegar Boa viagem Ubatuba Pro marinho e Guarujá Praia Vermelha e Ilha Bela Braços abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri 27 mares Navegar eu quero Uh, 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 uh Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho